O pré-candidato já está aqui com a gente, a partir da primeira resposta passa a valer o tempo de 15 minutos para que ele possa conversar com o nosso telespectador. O senhor Walter Bailão Júnior, pré-candidato a vice-prefeito de Rio Verde, boa tarde para o senhor e a primeira pergunta sempre é essa, por que o senhor colocou o nome do senhor à disposição para essa disputa e quem é Walter Bailão Júnior para quem ainda não o conhece? Boa tarde. Boa tarde, Romulo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e eu coloquei meu nome porque eu sou produtor rural e meu nome é Walter Bailão Júnior, venho da classe ruralista, igual eu falei, sou filho de Walter Bailão e Sebastião Leão Bailão, conhecido como Dona Tata. e passei pelo sindicato rural de Rio Verde por dois mandatos, foi seis anos e lá conheci muitos produtores e andamos muito, fomos para Brasília e fiquei conhecendo muita gente e conheci, lá tinha as festas todo ano, tinha as festas de rodeio e estranho e eu fui conhecendo muita gente e depois fui para a infraestrutura rural, no qual também nós fizemos um bom trabalho e conheci muitos produtores. e aí eu fui convidado, né, para ser pré-candidato a vice-prefeito ao lado do doutor Hélio Carrijo e eu falei comigo, por que não? Porque eu gosto de gente e eu acredito que hoje, para você ir para uma disputa partidária, nós temos que gostar de gente. E é isso aí, Romulo. Por que o senhor acha que o prefeito Paulo do Vale, em meio a um secretariado extenso, né, com muitos nomes, escolheu o senhor? Acha que seja uma estratégia, exatamente por essa questão do senhor ter muita ligação com o agro, sendo a cidade uma referência nesse setor, pela posição que o senhor ocupava na Secretaria de Infraestrutura Rural? Ao que se deve, na opinião do senhor, essa escolha do prefeito em escolher o senhor para ser esse pré-candidato? Até não foi o doutor Paulo que escolheu nós. O doutor fez pesquisas. Nessas pesquisas, eu como vice, eu me destaquei. E aí um dia ele chegou a conversar comigo, falou, Bailão, seu nome destacou como vice e eu gostaria que você fizesse parte junto com o Hélio Carrijo. E como eu sou muito amigo do Paulo e nunca teria coragem de falar não para ele e também gostando do Hélio Carrijo, eu dei ok e hoje eu estou aí com o doutor Hélio Carrijo firme. O senhor acha que o agro hoje está dividido? A gente está vendo aí algumas situações de nomes sendo cogitados, inclusive do próprio sindicato rural, né, vários nomes foram cogitados para vices de chapas diferentes. Isso divide o agro? De que forma que isso pode ajudar ou prejudicar nessa disputa? Eu acredito que o agro não está dividido. Por quê? Nós fizemos um bom trabalho na infraestrutura rural, o produtor rural viu o que nós fizemos para a classe ruralista. Eu fui presidente do sindicato rural, igual falei, e andamos muito, fomos para Brasília, Goiânia, procurando coisas para o agro. Então, eu nunca dei as costas para o agro. E eu acredito que o produtor rural não vai ficar dividido, ele vai ver o que nós já fizemos para o agro. O senhor está sendo escolhido aí como pré-candidato à vista na chapa de Wellington Carrijo. Luciano Guimarães, ex-presidente do sindicato rural, foi cotado para ser pré-candidato à vista na chapa de Lissal e Vieira. José Carlos Sintra foi cotado para ser pré-candidato na chapa de Oswaldo Fonseca. E ainda tem aí uma possibilidade, algumas cogitações da possibilidade da família Faedo ser também pré-candidato à vista na chapa de Carlos Cabral. O agro pode fazer a diferença nessas eleições? Por que você acha que estão buscando tanto por candidatos ligados ao agro? É, o agro hoje, eu sempre falo que o agro hoje, para Rio Verde, o agro é muito grande. Rio Verde aqui, eu acredito que 80% é agro. E são todos amigos meus, todos gente boa, sempre conversamos. Até quando eu estava no sindicato rural, o doutor Paulo me convidou no primeiro mandato dele para eu ser pré-candidato a vice-prefeito ao lado dele. Eu até não aceitei, por quê? Porque eu estava no sindicato rural ainda e não queria deixar o sindicato e começar outra vida. Aí, eu até acho assim, quando eu estava lá, todo mundo falava assim, alguém do agro tem que entrar para pré-candidato a prefeito ou vice. Ninguém queria, ninguém queria. Quando eu coloquei meu nome à disposição, que saiu Walter Bailão Júnior, aí começou. Corda ali, é um daqui, outro ali, todos queriam. Então, mas é tudo amigo meu, nós estamos aí e eu tenho certeza que vai correr tudo certinho. O agro não vai ficar dividido. Por que o senhor acha que teve essa restrição aí de alguns nomes de terem a coragem que o senhor teve de aceitar esse desafio? É, eu, quando eu fui chamado pelo doutor Paulo, eu aceitei na hora, né? Até agora, eu acredito que nenhum deu ok. Eu não conversei lá no sindicato, nada. É o primeiro cargo eletivo fora o sindicato rural que o senhor disputa? É o primeiro, é o primeiro cargo. E estou gostando, estou junto com o doutor Wélio Carrijo, nós estamos trabalhando bastante, mas eu vou te falar a verdade, é gratificante. Eu que venho do agro e gosto de pessoas e ando muito, converso muito, eu até sou bom para conversar com pessoas. Então, eu estou muito satisfeito. Como o senhor está vendo aí a questão de algumas pessoas que eram da situação, o senhor fazia parte do secretariado do prefeito Paulo do Vale, alguns nomes que eram muito próximos e acabaram no meio do caminho aí, saindo, abandonando a base, indo para a oposição. De que forma que o senhor viu essa mudança aí? O senhor se sentiu, de certa forma, atingido por isso? Porque alguns alegam que foram as escolhas da chapa. De que forma que o senhor observou essa movimentação? Eu, conversando com o doutor Paulo do Vale, o doutor veio fazendo uma pesquisa, tem mais de ano que ele vem fazendo essa pesquisa. E foi uma escolha aleatória. Isso. E aí, colocou vários nomes da base do doutor Paulo. Até esses que estavam, estavam também juntos. E aí, o que aconteceu? O nome de doutor Wélio Carrijo se destacou como pré-candidato a prefeito. Foi ele primeiro, não teve vice ainda. Aí, foi destacando. Você pode observar que foi saindo de um a um. Depois, passava uns dias, saiu o outro. E aí, chegaram no doutor Paulo e perguntou ao doutor, por que que não colocava um deles como pré-candidato a prefeito? O doutor falou, eu não vou escolher ninguém. Quem vai escolher é a população. E assim foi feito. Depois, surgiu o vice, que seria eu, né? Assim, ele pôs lá também e a população escolheu. E aí, o doutor me chamou. Na hora lá, eu falei pra ele, pensei duas vezes. Falei, doutor, estou firme com o Hélio Carrijo. Estamos prontos. E assim, nós montamos a nossa pré-candidatura. A prefeita e a vice. O senhor acha que teve muito ego por parte das pessoas que deixaram a base da situação pra ir pra oposição? Acredito. Acredito bastante. Teve muito ego. E até um, um que saiu, é muito amigo meu, não vou falar o nome, mas ele me procurou uma semana antes de sair, pediu pra mim conversar com o doutor Paulo pra sair eu e ele. Eu falei que não. Que eu não iria. Por quê? Porque o doutor Paulo Duval estava fazendo uma pesquisa qualitativa. E eu não ia pôr meu nome à disposição. Eu teria que ser convidado. Convidado que eu falo assim, igual o pessoal pôs lá, votou, foi a favor, aí eu iria. Mas eu pôr meu nome à disposição, eu nunca ia colocar porque ele estava fazendo as pesquisas. Essa pesquisa era com a população? Era com a população. Com a população rioverdense. E foi feita e graças a Deus surgiu o nosso nome, juntamos a base do Paulo Duvalo, sentamos, eles já tinham saído. Sentamos, conversamos com a nossa base, deu unanimidade. Falou, é isso aí, vamos tocar e hoje nós estamos aí. Para o candidato, o que me chama a atenção nas entrevistas que eu realizei aqui com os pré-candidatos a prefeito e até com o pré-candidato a vice, Lucivaldo Medeiros, é que todos elogiaram a gestão do prefeito Paulo Duvalo, a administração e a forma como ele conduziu a gestão até aqui. Só que todos pegam também, no mesmo ponto, de que colocar o doutor Wellington Carrijo e o senhor seria um teste de pessoas que não teriam experiência para gerir uma prefeitura. De que forma que o senhor observa isso? Por não serem aí, digamos, políticos profissionais. Hoje eu sempre falo, lá na minha fazenda são 60 funcionários, eu conversando com ele, eles falaram para mim, enquanto ficou sabendo que era o Wellington Carrijo e ele falou assim, seu Walter, é a melhor coisa que o senhor está fazendo, porque o senhor não é político. E eu tenho certeza que vocês vão entrar para trabalhar, porque meu nome é Walter Bailão Júnior e eu quero trabalhar. Eu quero fazer meu nome, eu quero deixar meu nome para os meus filhos, lá na frente falar, meu pai foi pré-candidato a vice-prefeito junto com o doutor Wellington. E eu tenho certeza que o doutor Wellington, se falar que vai ser melhor do que o doutor Paulo é difícil, porque a gente não sabe, né? Mas o Wellington é um cara formidável, um cara que escuta as pessoas e um cara, assim, honesto. E hoje, para você entrar na vida pública, a primeira coisa que você tem que ser é um cara honesto e gostar de pessoas. O senhor acha que prevalece essa determinação em querer entrar e fazer diferença na política do que algumas pessoas que estejam há mais tempo com mais experiência na política? Isso. E nós já temos experiência aí com muitos que estão aí. Falar é fácil. Eu até não sou bom para falar, eu sou bom para trabalhar. No trabalho, graças a Deus, eu aprendi muito com meus pais. Agora, falar é fácil. Fazer que é o difícil, né? O senhor foi secretário de infraestrutura rural e a gente tem aqui na nossa região uma força muito grande dentro do agronegócio. Tanto é que hoje o estado de Goiás é carregado, o PIB do nosso estado é carregado pelo agro. E uma das questões que a gente sempre aborda é a força deste agronegócio de uma forma muito ampla. O senhor vivenciou aí dentro dessa secretaria muitas necessidades e muitas situações também dessa parte rural. De que forma que essa parte rural da cidade também pode influenciar nessas eleições, na opinião do senhor, e que força que essa zona rural de Rio Verde hoje tem em relação ao crescimento do município? Pois é. O crescimento do município. Hoje, nós temos a Perdigão, nós temos a Comigo e temos várias indústrias. Tudo que precisa do agro. Você vê hoje, na Perdigão, é mais de 10 mil funcionários. Então, a cidade precisa, tanto a cidade como a fazenda, precisa do produtor rural. E o produtor rural vai ajudar muito nessa decisão, porque ele está trazendo, eu falo assim, ele está trazendo benefícios para Rio Verde. Então, eu acredito que o agro vai ajudar a nós bastante. Que forma que o senhor analisa essa mescla de setores? Uma pessoa da saúde, que é o doutor Wellington Carrijo, e o senhor do agronegócio. Aí fica sempre aquela preocupação, quando se tem pessoas de determinado setor, se vão conseguir atender outras demandas. Ah, ele tem experiência na saúde. Ah, mas o outro tem experiência no agronegócio. E as demais áreas, como vão ficar? Isso. Até o doutor Paulo fala sempre. Vai sair só o comandante. Vai entrar, como se diz, se Deus ajudar, entra o Wellington Carrijo e eu. Então, a turma para trás está toda fechada conosco. Então, eu acredito que isso aí vai ajudar a nós bastante, porque nós já estamos sete anos que nós estamos conduzindo o Rio Verde, né? Isso aí para ajudar a nós mais para frente, e vamos pegar todas as áreas. Então, todos vão continuar. Já sentamos, já fechamos. Então, só vai trocar o técnico. Os jogadores vai ser o mesmo. A ideia, então, seria manter o secretariado. Manter o secretariado. E vamos continuar aí, que nem o doutor Paulo Duval está fazendo. Temos aí pouco tempo para as eleições, e até lá tem uma situação que os senhores vão precisar trabalhar, que é tentar pegar a aprovação muito alta do atual prefeito Paulo Duval e transferir para os senhores. De que forma que o senhor acha que isso será possível? E qual a dificuldade que pode ser encontrada aí no meio do caminho em relação a isso? O doutor Paulo Duval fez um belíssimo trabalho. O trabalho dele foi muito bom. E nós acompanhamos ele. E a população viu isso, está vendo isso. Então, eu acredito que vai ajudar a nós bastante a força do Paulo Duval junto conosco. Ele está andando junto conosco. Ele sempre fala que ele, o que nós precisarmos, ele vai estar para nos ajudar. Mas eu acredito que ele tem futuros para a frente, né? Mas ele falou, dê um toque, o que vocês precisar, eu estarei disponível para ajudar o Hélio Carrijo e Walter Bailão. Tá certo. Nós temos aqui um minuto para encerrar a nossa entrevista. O senhor pode usar esse um minuto aí para falar com o nosso telespectador. Dejá, já agradecendo pela participação do senhor com a gente. Primeiramente, quero te agradecer, Romulo. Foi uma satisfação muito grande estar aqui. E para o pessoal que me conhece, né? E eu quero falar o seguinte. Eu vim, Romulo, para trabalhar. Até eu falo sempre para o doutor Paulo. Doutor, eu não quero ter meu nominho lá na placa, Walter Bailão Júnior, pré-candidato a vice-prefeito, não. Eu quero trabalhar. Eu quero estar do lado do Hélio Carrijo trabalhando. O que for difícil para ele, o que for fácil para mim, eu vou estar junto com ele. Então, a população rio-verdense pode ter certeza que, se Deus quiser e ele vai querer, nós vamos fazer uma boa gestão. Tá certo. Muito obrigado, senhor Walter Bailão Júnior, pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Wellington Carrijo do União Brasil, Wellington Carrijo do MDB, na disputa aí para as eleições 2024 aqui em Rio Verde. Nós temos espaço ainda na quinta e na sexta-feira, separados os tempos de 15 minutos disponíveis para os pré-candidatos a vice de Daniel Câmara e também de Carlos Cabral. Só que, até o momento, nenhum dos dois nomes ainda foram escolhidos. Se por acaso, de hoje até amanhã ou até na sexta-feira, quando a data de cada um estiverem disponíveis, o espaço estará aberto a cada um deles. Nós fizemos um sorteio e reunião com cinco representantes de cada um dos pré-candidatos. E a gente vai realizar também, no dia 14 de setembro, um debate entre os candidatos a prefeito de Rio Verde, evento este que vai marcar aí a oportunidade dos candidatos trocarem aí as suas ideias e o eleitor tomar as suas definições e decisões. Ainda, até o dia 6 de outubro, vamos realizar também mais uma série de entrevistas com os candidatos, então, a vice-prefeito, e também uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Verde. TV Sucesso, a sua banda em Goiás, nas eleições 2024.